A cinquenta, sete, oito, nove, é a reta final e cada voto conta. Nós temos que reeleger o Celso Janazzi, vereador na Câmara Municipal, para continuar as nossas lutas em defesa da escola pública, dos profissionais da educação, dos servidores, de uma cidade mais justa, mais fraterna, mais igual. E o mandato dele é extremamente necessário. Cada voto conta. Nós precisamos muito agora que você leve o número dele, o cinquenta, sete, oito, nove, para os seus amigos, para os seus familiares, seus colegas, vizinhos. Coloque esse número de candidatura do Celso Janazzi no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu YouTube. Utilize as redes sociais. É fundamental. Vamos manter o mandato da educação na Câmara Municipal. Educação em primeiro lugar. Por isso, a gente precisa de muitos votos. A gente vai precisar de mais de cinquenta mil votos para eleger o nosso candidato, Janazzi, cinquenta, sete, oito, nove, que faz o mandato necessário, contundente na defesa da educação, dos servidores públicos, dos profissionais da educação. Vamos colocar a educação em primeiro lugar na cidade de São Paulo, elegendo Janazzi, cinquenta, sete, oito, nove, e Boulos Prefeito. São Paulo não vai morar no medo, não vai morar na mentira. A gente não aceita fascismo. Eles não passarão. Nós vamos eleger Janazzi, cinquenta, sete, oito, nove, e Boulos Prefeito, cinquenta.